Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma notícia rápida aqui. Bom, surgiu agora o primeiro campeonato oficial do Moderno Aschips, campeonato de equipes 5v5, ou seja, 5v5 para ser exato. Bom, é proibido o zirco, ok? Mas com relação aos itens de heróis, é bom vocês ficarem atentos às regras da competição na seção que eu vou deixar descrita aí abaixo, ok? Ou nos comentários, ou na descrição do vídeo. Bom, vocês vão preencher o formulário corretamente, não é necessário estar em um clã, pode formar sua equipe com jogadores de diferentes clãs e de nacionalidades, ok? E a premiação é dividida por ranking, certo? Nada fora do padrão com relação a isso, beleza? Então é só isso mesmo que eu vou falar pra vocês. Até mais, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa questão, sobre esse campeonato, pode me chamar.